It's beautiful tonight Olá aí parceirinho mano, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um episódio da série Sniperos E hoje com essa arma aí cara, além de muito top, muito bonita essa arma Tô trazendo hoje o Sniperos com a WM Metal Líquido cara Pra quem não sabe, esse Sniper chegou aí ao nosso Crossfire na segunda parte da atualização Dia das Bruxas, ela veio aí no mercado negro de ZP cara Ela veio na caixa Metal Líquido 2, se eu não me engano Nessa caixa não vem só ela de prêmio, vem também a Mouser Metal Líquido Então cara, são dois prêmios em uma caixa, tá ligado? Cada caixa custa 1.300 de ZP e cara, não é sazonal Ou seja, tá lá no jogo o tempo que você quiser Fica tranquilo que ela não vai sair do jogo mano Eu sei que sempre tem aquela galera que pergunta E aí Strider, vai tentar a sorte nessa arma? Cara, eu já tentei a sorte nela Rodei se eu não me engano, foram 100 caixas aí E nada Mas velho, eu ainda vou tentar, eu vou colocar as ZP depois aí Eu vou tentar rodar, porque cara, essa WM é muito top mano Enfim, vamos deixar de enrolar aqui E vamos falar da arma cara Vocês já sabem minha opinião aqui sobre a WM Já sabem as dicas que eu dei de como jogar com a WM E cara, com essa WM não vai ser diferente Ela praticamente é uma WM normal Com skin diferente e com balas a mais Só que sim cara, ela tem diferenças Para uma WM normal Por incrível que pareça Eu vou até colocar aí na tela Para vocês não dizerem que é mentira minha Ela é mais lenta do que uma WM normal Só que o reload dela no caso É mais rápido Então é que uma coisa anula a outra, tá ligado? É relativo, ela é mais lenta Só que o reload é mais rápido Você perde um ponto e ganha outro Mas mesmo assim velho Aquela sniper multifuncional Que você tanto pode jogar de QS Quanto pode jogar de hardscope Mano, qualquer distância QS, se você manjar dos QS Você consegue dar QS de qualquer distância com ela É um sniper muito bom para hardscope também Que ela tem a famosa duas miras, tá ligado? Então velho, não tem muito o que falar Eu acho que o principal dessa arma Fica por conta do visual dela cara O visual dela eu acho que é uma das coisas que mais chama a atenção Quando você vê ela no mercado negro Assim que vai comprar as caixas Quando você vê ela no chão Ela parece muito feia, tá ligado? O metal líquido dela assim Não brilha tanto Quando você pega a arma cara É uma coisa muito diferente, tá ligado? Eu não imaginava que ela ia ser tão bonita assim Mas enfim, eu acho que a principal coisa dessa arma É o visual, cara Achei muito top Todos os detalhes da skin, tá ligado? Muito top, velho Ela também tem aí aquele velho fator de toda skin De AWM, arma de mercado negro Aquelas balas a mais Então ela tem 5 balas a mais aí Do que uma AWM normal Eu acho que na gameplay Vocês vão ver que eu tô com 14 Já com 12 balas Mas é porque eu adicionei algumas vips na bag Então dá balas a mais Eu não sei porquê, cara Mas tem gente falando que essa sniper Ia varar 100% Geralmente quando tem uma arma assim Com skin bem robusta Bem diferenciada, tá ligado? O nego vem falando que a arma vai atirar fogo Vai varar o capeta Vai fazer o escambal Mano, é como eu falei a vocês É uma AWM normal Que ela é um pouco mais lenta do que a normal Só que ela tem um reload mais rápido É relativo Tem um número de balas a mais E, cara Tem essa skin aí Que é praticamente perfeita E eu risco até dizer aqui Que é uma das mais bonitas do Crossfire Tá ligado? Então, de resumo É isso Se vale a pena ou não, cara Aí eu vou deixar essa questão pra você Pra mim, no caso, vale Sim, eu acho que vale por causa do visual Apesar dela ser um pouco mais lenta Que na AWM normal Mas sim, velho Eu ainda tentaria ganhar ela Simplesmente pelo fato do visual Pra ter uma arma dessa na minha conta Que ela é muito top Pazera, em geral Dessa AWM foi isso Não tem muito o que falar Porque se trata de AWM Então eu não vou ficar aqui falando coisa Repetindo coisa, tá ligado? Apesar do jeito de repetir Mas enfim Eu vou trazer vídeo Das outras armas metal líquido Que tem aí Tem a M4 Tem a M60 Tem a Mouser Talvez aí eu vou trazer outros vídeos Sim, pode ficar tranquilo E cara Eu queria avisar Como tem o resto de vídeo Eu vou avisar um negócio aqui, cara Eu sei que meu Minha programação Pra esse resto de 2015, cara Tá sendo postar vídeo Toda quarta e sábado Às 19 horas E eu sei que tem vezes Que eu não consigo postar, tá ligado? Tem vezes que eu furo com a galera aí E não posto na hora certa Mas velho Toda vez que você vier no canal Eu não postar vídeo Não preciso ficar com raiva Não precisa me xingar Faz assim Vai lá na minha page Ou no meu Twitter Porque cara Toda vez que eu não posto vídeo Eu esclareço pra galera Porque eu não postei, tá ligado? Então às vezes Tem um bagulho lá no Face Acontecer alguma coisa comigo Eu não pude postar Eu sempre aviso no Face Ou no Twitter Então fica ligado Que isso é muito importante E uma coisa, cara Que eu não poderia deixar De agradecer aqui É o feedback do canal Que tá muito monstro ultimamente E velho Eu queria agradecer especialmente A vocês Que são vocês Quem fazem isso, tá ligado? Vocês que compartilham os vídeos Vocês que curtem Então velho Isso só me motiva Cada vez mais a produzir E quero dar um agradecimento Especial a vocês Cara, são vocês Que formam isso aqui Beleza? Muito obrigado de verdade E é nóis Não se esquece do like Compartilha esse vídeo Com um amigo teu Se ele tá com dúvida De rodar nessa arma Ou não E é nóis rapaziada Falou Fui Até mais Valeu E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada E é nóis rapaziada Tchau, tchau.